O negócio que pega meu coração e amassa assim ó, tchac! É quando a gente vê crueldade com o bichinho, com os animais, né? E o motorista atropelou um doguinho, um cachorrinho lá em Oliveira, na região centro-oeste de Minas, né? Um vereador socorreu o animal depois disso e o motorista fugiu, não prestou socorro, as cenas são impressionantes. O cachorro começa a atravessar a rua quando o carro passa com as rodas da frente e de trás por cima do animal. O motorista não para para prestar socorro. Um vereador levou o cão para uma clínica da cidade. O animal fraturou a bacia e deve passar por uma cirurgia nesta sexta-feira. Gente, vocês vão ver a cena de novo, porque ela é muito impressionante, porque o motorista, eu fiquei primeiro, sei lá quem não viu, mas ele freou, ali, ele vai freando, vai freando, vai freando, e ao invés de parar ele passa por cima. Que isso, doideira! Que os credo, macacos me mordam! Ali, vê comigo a cena aqui, vai acompanhando. Ele vai freando, vai freando, vai freando, e ao invés de parar ele passa por cima do doguinho. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus, será que foi de crueldade mesmo, de maldade? Eu custo acreditar num trem desse, mas a cena deixa a gente com essa impressão, não é não? E aí não para no socorro, e tinha uma mulher no banco de carona, você viu? Na imagem dá pra ver ali. Eu peço desculpa porque a imagem é forte, né, gente? É hora do almoço, mas a gente tem que discutir as coisas ali. Olha, nossa senhora! E parece que ela olha, né? Eu tive a impressão que ela olha pro asfalto. Gente, pelo amor de Deus, que sacanagem, que crueldade. E a gente falou, eu falei aqui, você atropelar um animal e não prestar socorro é considerado crime de crueldade. Enquadra na lei sanção, e a lei sanção da cadeia. A lei sanção da cadeia. Então, tomara que esse doguinho bonitinho possa se recuperar, né? Agora, que pareceu. Maldade pareceu. Tem que aguardar a investigação, mas a impressão que dá é que ele vai freando, vai freando, vai freando. Ao invés de parar, ele passa por cima. O que é isso, gente? Boideira! Agora!